Hoje é quinta-feira da Semana Santa, o dia em que Jesus quebrou os paradigmas da liderança, ensinando seus discípulos lições tão preciosas que perpetuaram até os dias de hoje. João capítulo 13 nos diz, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, amou-os até o fim. Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus demonstrou o crescimento na vida, que vem não pelo poder ou autoridade, mas pelo serviço aos outros. Que tal hoje você lavar os pés dos seus pais, do seu cônjuge ou dos seus filhos? Experimente essa revolução de amor, de perdão, de humildade, de serviço, e assim você verá os milagres do Mestre sendo uma realidade na sua vida.